Nossa repórter foi para uma autoescola e mostra dicas pra você que quer pilotar uma motocicleta. Com você, Camila! Oi, André! Tô aqui numa área disponibilizada pra fazer o treino pra categoria A. Eu dei até uma interrompida aqui em uma das aulas pra conversar com um dos instrutores, o William. Vem cá, William, aqui do meu lado. Porque ele tá até com um aluno, que é o terceiro aula dele, ainda tá pegando os primeiros passos. E eu tô louca pra saber quais são as dicas pra conseguir a apresentação com a moto, pra conseguir o equilíbrio. Tem alguma dica, assim, primordial? Ele até me falou que andar de bicicleta ajuda, né? Me falei um pouquinho mais. É, andar de bicicleta já vai ter um bom equilíbrio. Segundo passo, a gente vai explicar tudo para o aluno, né? Embreagem, freio, sinaleira, farol, capacete, jugolé, amarrado, tudo direito, porque se na hora de uma queda, você não aceita sacar fora, vai dar algum acidente grave. Então, na hora que você pegar o aluno, que você for explicar a ele, fazer todo esse relatório, aí já sai melhor na hora que for andar na moto. Dos maiores temores, Caí está no topo da lista de quem está aprendendo a andar de moto. Tanto que foi por isso que o Joaquim reprovou da primeira vez. O meu maior medo, a minha maior dificuldade no exercício é a prancha, que é uma linha reta que o examinado tem que fazer. E eu sinto um pouco de dificuldade, porque eu tenho medo de derrapar e levar uma queda, uma lesão. Entretanto, só isso que está me dificultando, mas com os treinos que eu estou praticando há algum tempo, eu estou bem mais confiante de fazer essa prova. E eu já interrompi a aula do Joaquim, agora eu vou falar com mais outra aqui, parando um pouquinho a aprendizagem aqui do Felipe. Ele está na terceira aula dele. Me fala um pouquinho, comparando da tua primeira aula para agora. O que você já aprendeu? Quais foram as principais dificuldades aí que você teve da primeira aula e até agora? A minha principal dificuldade foi as curvas, só que aí praticando agora, aprendi já. Acho que também o manuseu da embreagem, eu já aprendi muito também. Estancava muito no começo, mas agora não estou estancando mais. Acho que nesse quesito aí é só isso mesmo. Quando a pessoa já sabe andar de moto, qual o vício geralmente que ela carrega? O vício que tem é de parar sempre com o pé, sempre ter seu pé direito, no freio esquerdo, no chão. Muitos deles só param com os dois e andam sempre com a mão apoiada na embreagem, que enfim, estragando o disco de embreagem. Mas sempre tem esse vício de andar, tipo, quer fazer o percurso correndo, lá vai dar o que? Direção perigosa. Então isso não pode ser feito. Então no dia da prova e depois de aprovado, lembre-se de controlar a velocidade, de baixar a viseira, andar com o sapato fechado e manter a calma durante a condução.